Pressão é isso, é tudo isso acontecendo atrás da sua casa, na porta da sua casa, isso é uma pressão. Se acordar, tem gente morta a 50 metros da tua porta, tem gente morta do outro lado do valão, tem que fazer o número 2, tem que ir no saquinho e uma galera lá do outro lado matando, vendendo drogas, isso é pressão. La Bombonera, caralho gente, pra caralho, muito maneiro, nunca imaginei viver isso, bola nova, o gramado, puta, que gramado maravilhoso, uma final de Libertadores, Corinthians, uma das maiores torcidas do Brasil, que nunca tinha vivido, Boca Juniors, que eu só vi na televisão. Isso não é pressão nenhuma, isso é desfrutar, e foi o que pelo menos eu fiz aquele dia, eu desfrutei do momento.